Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, aqui em Minas tá assim ó, hora chuva, hora sol. Agora apareceu um pouquinho de sol, vim aqui gravar pra vocês, né? Faz muito tempo que eu quero gravar só a bancada aqui, específica aqui, a bancada onde eu coloquei as de bifloras, né? Com exceção de algumas intrusas ali, né? Que eu coloquei junto, mas a maioria aqui são de bifloras. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Como que tá na cidade de vocês? Esfriou? Choveu? Tá sol? Como que tá aí, né? Nossa temperatura é muito diversificada aí, né? Em várias áreas do nosso Brasil afora. Aqui tá chovendo desde domingo, né? Hoje é terça-feira, mas chove, faz sol agora mesmo, acabou de chover. Agora apareceu o solzinho. E aí eu vou mostrar elas e vou identificar elas, que vários têm me pedido aí, né? No WhatsApp, aí nos comentários do vídeo, pra me mostrar elas devagarzinho e com a identificação. Gente, eu confesso pra vocês que eu sonhava, porque sonhar, como se diz, né? É de graça, criança. Mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter tantas gibifloras lindas e que elas fossem se adaptar tão bem aqui no nosso cultivo, né? Então, a gente só tem a agradecer aqui por elas se multiplicarem tanto, né? E ficarem assim tão lindas, de encher os olhos, né? E um cultivo simples, sem frescura, né? Com muito amor, com muita dedicação, porque suculentas é isso, gente. Amor, dedicação, é trabalho, né? Muito trabalho. Não pensa que olhando essas suculentas assim lindas, do jeito que elas estão aqui, por trás tem muito trabalho, gente. Muito trabalho, muita dedicação, muita observação, muito amor, muito respeito, né? Por elas, né? Respeitando o espaço delas, a vontade delas, o que elas gostam, o que elas não gostam, né? Porque tem tudo isso, né? A gente também tem que respeitar o que a planta gosta, do que a planta não gosta, porque não adianta nada eu querer fazer com ela uma coisa que ela não gosta, que ela não vai me retribuir. Então, devagarzinho, a gente vai aqui vendo o que elas gostam, o que elas não gostam, né? E adaptamos aqui o nosso substrato sem frescura, né? Que ainda não conhece, tem um vídeo aí no canal, muito bem assistido aí. É a terra mesmo aqui, da nossa chaca que a gente usa, bastante carvão, né? E acontece tudo isso aqui. Essas aqui estão cultivadas debaixo do sombrite vermelho, né? Que eu já mostrei pra vocês. Elas passam por um... Quando elas estão enraizando, eu deixo elas lá sem tomar chuva, né? Apesar que não estava chovendo, agora que começou a chuva. E depois eu trago elas pra cá, porque chuva é vida pra elas, né? No último vídeo aí, meu esposo, né? O Paulinho, aplicou o diazetope nelas, porque é a prevenção das coxonilhas. Matas que tem, e se tiver algumas formiguinhas por aqui, a gente extermina também, né? Que elas trazem bastante coxonilhas também. Aí, teve gente que ficou com dúvida se podia aplicar ele debaixo do sol, porque minha esposa aplicou e estava muito sol no dia, que se não ia queimar. Não, gente, não queima. E aqui tá, né? Como se diz, mostrando pra vocês, né? Que elas não queimam, que o diazetope você pode aplicar elas mesmo com o sol, que ele não queima. É um dos produtos que eu uso por esse motivo, porque nem sempre eu consigo aplicar à tarde, depois que o sol se põe. Então, o diazetope eu me adaptei muito bem a ele por conta disso, porque a hora que eu vejo uma coxonilha, eu já vou lá, já tempero e venho e mato e pronto. E de vez em quando a gente faz aquela prevenção. Me perguntaram de quanto em quanto tempo. Ah, eu acho que uma vez por mês eu jogo em todas. Aqui comigo não tem muita regra não, sabe? A hora que precisa a gente vai lá e faz. Sobre o arame aqui, né? Que nós colocamos aqui, ó. Eu errei, falei o nome errado aí no vídeo. Falei que era de amianto. Não é, viu, gente? É galvanizado. Então, vocês me desculpam. É que na hora de gravar, às vezes você tá com um monte de coisa na cabeça. E a gente quer fazer conteúdo pra vocês. Quem grava vídeo aí sabe, né? Não é fácil. A gente tem um pouquinho de vergonha. A gente é criticado, às vezes. Mas a gente mostra aqui a nossa realidade pra passar essa realidade pra vocês. E trazer esse conteúdo aí. Que eu sei que tem muita gente que gosta de assistir. Então, quero pedir desculpa por muitas vezes a gente fala alguma coisa aí que não era pra ter falado. Mas o arame é galvanizado, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês me perguntaram lá no vídeo. Bom, se eu for lembrando, eu vou falando. Então, vamos lá. Eu vou tentar identificar quase todas. A maioria ali pra baixo são híbridas, né? Essa bancada aqui tem cinco metros. Eu quero completar elas todas com gibifloras. Lá na frente tem umas que não é de bifloras porque eu tive que desocupar a bancada ali para receber umas plantas que a Elis vai trazer na próxima semana. Então, eu desocupei lá porque lá vai ficar no espaço coberto e trouxe pra cá. E eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Então, se vocês querem ver essas lindezas aqui uma a uma, fica aí comigo até o final que eu vou mostrar e vou falando pra vocês a identificação delas, das que eu sei. Então, vamos começar aqui, ó. Essa é uma híbrida de marrógane. Olha que coisa linda. É mandala com marrógane, essa daqui. Perfeita, bem colorida. Essa é uma mauna brasileira. Às vezes, a planta dá uma diferença, né, gente, por conta do cultivo. E essa daqui é uma mauna brasileira que ela passou por uma decapitação, ainda está com umas folhas aqui, ó, mas ela já está totalmente enraizada. Essa daqui é a Curse. Olha que linda que está. Perfeita, né, gente, essa planta, olha. Ah, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Essas plantas minhas aqui são matrizes minhas, né, plantas da minha coleção, plantas que eu fui adquirindo pra ter, né. Então, elas não estão à venda. Essas aqui não estão à venda. O que está à venda é as que estão no meu catálogo, que são mudinhas menores. Geralmente, eu não vendo essas plantas maiores. Quando eu tenho plantas maiores à venda, eu aviso. Mas, no momento, eu não tenho. Então, são mudinhas que estão no catálogo, que estão à venda. Essas aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje, é só pra vocês conhecerem as que eu tenho e saber como que elas são, né. Então, e se você quer saber o dia da atualização do meu catálogo, que dia que eu posto plantinhas novas no catálogo, é só você entrar aí num grupo que eu tenho no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link do grupo no primeiro comentário do vídeo. Só você clicar lá e entrar no grupo. O grupo não é de conversação. É só eu mesmo que aviso quando eu atualizo o catálogo e quando que eu vou ter plantinhas disponíveis. Tantas que vêm da Elis, quantas aqui do meu cultivo. Então, vamos continuar aqui. Essa aqui, então, é uma Curse. Essa daqui é uma Peruvia Rose. Olha que linda, gente. As pontinhas bem coloridinhas, bem rosada. Essa daqui é uma híbrida que veio da Tati Foinha. Eu apelidei ela de híbrida vermelha e ela dá carânculas, ó. Nas pontinhas, assim. Além desses babados, ela dá carânculas. Eu acredito que foi a Tati que fez essa plantinha aqui. Essa daqui, deixa eu olhar. Gente, às vezes, só de olhar a planta, eu não sei, tá? Então, todas elas têm plaquinha. Essa aqui é uma Blue Curse. Olha só, ela é recém-decapitada também, por isso que ela está, assim, bem viçosa, olha. Que coisa linda. Essa daqui é uma Eli. Olha que coisa linda. Linda Eli. Essa aqui também é uma híbrida, Eli, híbrida de Goliat. Gente, muita gente fala que elas são iguais. Não são. Se você observar, tem muita diferença, principalmente nos babados, nos formatos das folhas. Há quem já me comentou também que elas parecem alface. Também não concordo. Porque elas são bem coloridas. Elas podem ter essas folhas, né? Igual uma crespa, né? Mas não parece com alface. Essa daqui é uma lindona, que é a Big Red, né? Fica bem vermelhona. Está linda também. Chegando aqui, essa aqui de carânculas, gente. Essa é a Papageno. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que todas essas mudinhas aqui, todas essas plantas chegaram aqui para mim. Tem umas que é até do tamanho do pote 6. Vai fazer 3 anos agora que eu cultivo suculentas, né? No final do ano aqui. Que eu vim para a chácara, né? Nós mudamos no final do ano, agora em setembro. E aí foi quando eu comecei o meu cultivo com as de biflora. Então, assim, a maioria aqui eu adquiri algumas até potinho 6. Então, a Papageno mesmo foi uma. E foi passada por vários cortes, né? E hoje ela está assim, ó, lindona. Essa daqui é a Zipper. Lindona também. Acho muito linda essa planta. Essa daqui é uma híbrida também. Veio da Tati. Ela é azul e tem essas bordinhas. Mauna Loa, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Perfeita. Olha isso. Foi passada por várias decapitações para ela chegar, para ela atingir esse nível aqui, né? Como se diz. Ela não dava muita verruga. Acho que eu já até falei em um vídeo. Aí eu fiz o corte nela. E com o corte, ela foi estourando as verrugas. Aí eu fui cortando. E aí agora está nesse estado aqui. Lindo demais. Essa daqui é a Takazaco, né? Takazaco Quina. Também está num vaso bem grande. Vou mostrar para vocês. Ó, essas aqui estão num vaso bem grande. Olha aqui quem fica aqui do meu lado. Né, Malu? Então, essas estão num vaso bem grande. Tanto a Mandala com Marrógane. A Mauna Loa. A Takazaco. Essa daqui é a Aquarius, né? Eu não sei que Aquarius que é. Mas é Aquarius. Olha que lindona também. Já vendi mudas dela. Agora uma aqui bem linda, né? Que eu tenho quatro aqui, gente. Quatro matrizes. Que é a Mauna Azul. Ó. Uma. Essas duas aqui foram aquelas que foram decapitadas faz pouco tempo. Ó. Mas já tem raiz. Aí eu trouxe para cá. E essas duas aqui já faz tempo que elas estão aqui. Provavelmente eu vou cortar essas duas, né? Para fazer mudas. Ou vou deixar ela dar acho floral. Não sei como que vai ser ainda essa bancada aqui. Qual vai ser o destino dela. Eu estou um pouco sem tempo, né? Por conta das vendas. Então, provável que eu vou deixar essa bancada aqui dar acho floral agora, né? Porque entra primavera, né? No próximo mês. Aí elas vão dar bastante acho floral. Provavelmente vai ser isso. Essa é uma Mona Lisa. Lindona também. Aqui eu tenho a Mauna Espanhola também. Que é aquelas que... Acho que foi até a Elis que fez o corte para mim. E já estão enraizadas. Essa é a Ibra de Mandala. Aquela que a gente fez o corte também. Que é a que tem as bordinhas rosas. Muita gente me pediu muda dessa planta. Algumas eu consegui vender, mas outras eu não tinha. Bom, essa daqui eu adquiri como Mauna Espanhola. Gente, a cor dessa planta é rosa. Eu não sei se é Mauna Espanhola mesmo. Mas para mim, estou nem levando em consideração a isso o tanto que essa planta é bonita. Ela é rosada. Um rosa diferente. Se destaca aqui no meio das outras. Essa é uma híbrida. Chama Gligli. Gligli 22. Deve ser a pessoa que fez, né? Lembra das intrusas? Então, aqui tem uma cesta de intrusas. Eu pus aqui e elas gostaram muito. Então, eu deixei aqui. Essas não são gibifloras, né? Vamos focar nas gibifloras. Aqui a gente tem a Green Spow. Não é? Spow. Que até eu fiz umas mudinhas dela esses dias. Eu nem sei. Acho que eu não sei se eu coloquei o vídeo. Se eu vou colocar ainda. Essa daqui é a Curse. Essa daqui é a Electric Glow. Maravilhosa também essa planta. Cresceu muito aqui. Essa daqui eu comprei no potinho 9, gente. E olha o tanto que ela já cresceu aqui. Tá lindona. Hakuhou. Eu acho linda essa planta. É uma planta já que é uma gibiflora simples, né? Já tem um custo bem baixo. Mas eu acho maravilhosa. E eu tenho dela, viu? No catálogo. Híbrida de mandala com Blue Cools. Quem me acompanha aí, já tive essa planta aqui enorme. Sofreu ataque de abelha. Se recuperou. Tá aqui forte. Essa é uma híbrida. Veio lá da Bel. Ela tá bem pescoçudinha. Talvez eu faça um corte nela. Mas ainda não sei. Igual eu falei pra vocês. Ela tá ficando variegata. Olha. Que coisa mais linda. Gente. Olha. Como que pode, né? Tá ficando variegata. Tá ficando variegata. Perdendo a clorofila em algumas folhas. Monalisa. Essa daqui também é uma híbrida. Essa também é uma híbrida de mandala. Que é a mesma daquela lá. Só que é uma muda menor. Calanchói de chiflora, né? Orelha de elefante. Essa é aquela que tem bastante pruína. Acho linda também porque ela tem esse formato de coração. Essa é uma híbrida de Atlas. Ela ainda tá recuperando ainda. Eu acho que essa daqui provavelmente eu vou fazer um corte nela. Que eu quero elas bem mais compactas. Essa híbrida aqui também veio da Tatifoinha. Maravilhosa essa híbrida. Só que ela me dá poucas mudas. Não me dá muita muda, não. Essa daqui tá se recuperando. É uma híbrida também. Eu chamo ela de bordas rosas. Mas não sei o que aconteceu com ela. Não sei se queimou. Tá se recuperando. A hora que ela der uma recuperada melhor no miolo ali, ó. Eu vou fazer o corte. Porque aí fazendo o corte, tira as folhas velhas, né? Essa daqui também é híbrida. Tá recuperando. Olha essa híbrida que coisa linda. Também. Esse dia pra trás eu vendi, né? Várias híbridas aí sem raiz. Que eu tirei da haste floral. Várias mudinhas. Então, provavelmente, se você adquiriu comigo. Você deve estar aí já cuidando de alguma híbrida dessas aqui. Porque eu não sabia a identificação. Vendi tudo como híbrida. Agora eu vou lá do outro lado. Pra mostrar melhor. Continuando aqui, né? Desse lado. Ó. Aqui eu tenho a Etna. Que linda, gente. Também. Olha as verrugas. Como fica linda, né? Essa aqui é a Handrops. Essa aqui tem o Mudas, viu, gente? No catálogo da Handrops. Lindona. Essa é uma híbrida de dragonas também. É uma planta que... É muito bonita. Essa também eu adquiri com a Tati Foinha. Aqui tem outra dela, né? Que é mais nova um pouco. Foi feito o corte. Mas todas as duas são híbridas de dragonas. Essa daqui é a Coparru, ó. Já está me dando verrugas. A Coparru, se não me engano, eu tenho uma muda no catálogo ainda. Dela. São plantas que dão poucas mudas, né, gente? Então, assim, às vezes a gente só tem uma, duas. Essa é a Groton groto. Também dá verrugas, ó. Essa daqui é a Cavaradoski. Olha as duas, junto. Quase iguais, né? Mas não é, não. Essa aí é a Cavaradoski. Essa aqui é Virginia Lee, gente. As minhas duas Virginia Lee aqui, ó. Estão recuperando, né? Das podas que a gente fez. Mas estão lindas aqui. Rosa de Jade. Olha que linda que está. Já está dando verruguinhas, ó. Agora. Demorou para aparecer as verruguinhas. Carânculas Argentina. Também foi aquela lá que a Elis podou, né? Da jardineira. Essa daqui eu não tenho mudas, mas logo eu vou ter. Essa daqui é a Rubileide. Ela tem duas cabeças. Também foi a Elis que podou. Aí eu estou deixando aqui ela com duas cabeças. Depois eu separo. Essa daqui é uma híbrida de curso. Linda também. Essa daqui eu não sei se acabou, mas eu tinha no catálogo dela. Aqui é a Hakuhu, que eu já mostrei, né? Essa daqui é aquela híbrida vermelha da Tati, que eu mostrei lá, que dá verrugas, né? Então eu estou fazendo duas matrizes dela. Línguas. Também foi decapitada, né? E já tem raiz. Caranculata também eu decapitei, por isso que ela não está tão bonita. Agora está que ela está nascendo raízes, mas eu gosto dela assim mais compacta. Essa aqui é uma híbrida de aquários. Também adquiri não faz muito tempo. E fiz a poda nela. Quando eu adquiri, plantei aqui. Ela estava do tamanho de um pote 11. Olha o tamanho que ela já está. Beach Pride, né? Também amo, adoro. Blue Sky, lindona. Wardense, também passou por uma decapitação. Agora está se recuperando. Gente, essa lindeza aqui, ó. A conga. Eu tinha muda no catálogo dela. Acho que já acabou também. Mas olha que linda. Aqui é a conga. Essa aqui tinha cristatado, ó. Aí eu plantei aqui para soltar. Para crescer, né? Que aí consigo fazer mais muda, né? Quando ela é cristata, você planta, deixa ela crescer. Depois todas essas partes aqui se transformam em mudinhas. É linda essa planta aqui. Ah, olha uma intrusa aqui, ó. Querência. Coloquei ela aqui para tomar chuva. Que ela adora, né, gente? Ai, a querência é maravilhosa. Ela está aqui fazendo contraste. A menor acheveria no meio das maiores. Ficou até que legal, não ficou, gente? Essa aqui também é uma híbrida de mandala. Lindona. Lindona, gente. Muito linda. E essa daqui que eu adquiri faz pouco tempo também. Que está aqui no meio. Linda. Agora que eu vi. Aquarius Red. Porque eu só tinha a híbrida da Aquarius Red. Eu não tinha Aquarius Red. Vou mostrar para vocês a híbrida aqui, ó. Ó. Essa é uma híbrida da Aquarius Red. Olha o tanto que ela está vermelha. Essa aqui, provavelmente, eu acho que eu vou ter muda no próximo catálogo. Aí vocês ficam atentos lá no grupo, que lá eu vou divulgar que dia que vai ser o próximo catálogo. E aí aqui, ó. Essa daqui é a Aquarius Red, que eu adquiri. Linda, né? Essa aqui eu vou ter que fazer um corte, gente, para ter muda. Não vai ter jeito. Essa daqui é uma... Essa daqui veio da Elis, como uma una Austrália. Mas a gente acha que não é. Então, está aqui para a gente descobrir o que ela vai ser. Bom, deixa eu ver essa daqui. Ah, Azorro, gente. Olha que linda. Azorro, eu tenho uma muda aí no catálogo. Irmãzinha dessa daqui, que essas daqui eu adquiri tudo no pote 9. Tem uma Azorro bem linda no catálogo. Enorme. Essa aqui é uma híbrida de paetente frios. Lindona. Essa aqui também é uma híbrida de Atlas. É linda essa muda aqui. Essa planta, quer dizer... Essa aqui também deve ser híbrida. Deixa eu ver. Quando não tem nem plaquinha, é híbrida. É híbrida essa daqui também. Essa daqui não é híbrida. Essa daqui é a Suion, variegata. Olha ali que coisa mais linda, gente. As folhinhas dela, variegata. É linda essa planta aqui também. Essa daqui é Equador, né? Não é igual a Hakuho, viu, gente? Olha, a Equador tem a folhinha mais arredondadinha. E a Hakuho tem a folha mais compridinha, com esse vinco, ó. Então, é diferente. Vou pegar para vocês verem. Ó, Equador e Hakuho. Dá para ver a diferença. Vamos ver aqui. Voltando, então, aqui. Essa aqui é uma híbrida. Essa é a Suion, variegata. Ah, mandala rosa. Gente, lindona demais. A mandala rosa. Tinha uma mudinha também e viajou. Ontem, segunda-feira. A Echeveria Azul também está aqui, né? De intrusa, mas ela gostou tanto do... Daqui, da chuva e do sombrite, que ela ficou aqui. Tem uma muda no catálogo. Inclusive, foi a Elisa que trouxe. Essa é a Azorro. Fire in the Ice. Essa muda eu adquiri quando eu fui na Elisa a primeira vez. Fiz o corte. Já tem mudinha dela no caule. Olha aqui. Eu plantei a hacha que estava aqui, ó, do lado. Está dando mudinhas também. Essa daqui, vamos achar... David Harris. Linda, né? Ó. Tinha queimada essa folha aqui, ó. Mas já está recuperando, ó. Miolo já recuperou. Está tudo certo. Essa é aquela híbrida de mandala, que fica bem vermelha, né? Essa aqui eu tenho duas. Tenho que achar a outra. Deve estar por aí. Ela fica bem vermelhona também. Parece até a Big Red, mas é uma híbrida de mandala. Essa daqui é uma híbrida argentina. Que eu vendo muito dela, ó. É a mesma planta. Essa e essa. Só que essa aqui está mais rustificada e essa aqui está mais novinha. É uma híbrida argentina, gente. Tem sempre aí no catálogo. Ela não é cara. E olha que planta linda. Essa é híbrida mesmo, né? Não sei que híbrida que é. Essa é uma híbrida como eu adquiri como híbrida alaranjada. Essa daqui é uma marrógane com japão. Perfeito, gente. Não tenho o que falar dessas de biflora. São lindas demais. Essa aqui é a híbrida de mandala com blue clus também. Essa daqui é uma pálida com renaicada. Vendi muito dessa planta. A Elis trouxe muita muda dela. A gente vendeu tudo. Acho que não tem mais. Esse aqui também é um híbrido. Que eu falo híbrido manchado. Veio da Elis também, ó. Tinha no catálogo também. Não sei se ainda tem. Porque agora eu vou atualizar o catálogo só na próxima semana, né? Por conta das vendas que foi feita essa semana. Essa daqui... Deixa eu ver se eu acho a plaquinha. Gente, nem todas eu sei de olhar. Ah, essa é a híbrida de Mona Lisa. Essa aqui provavelmente vai entrar no catálogo também. Que eu vi que tem um muda dela. Muito bonita essa. Essa é a híbrida de Frozen. Também. Essa eu não sei se eu vou ter mudinhas. Essa aqui eu acho que eu já mostrei, né? Que são híbridas, híbridas, híbridas. Essa é aquela híbrida laranja. Que eu até podei uma que eu tenho, né? Que eu tinha grande. Mas essa daqui é uma menor que eu tenho. Essa aqui também é uma híbrida. Que veio da Tati. A maioria aqui agora pra baixo é tudo híbrida. Essa é híbrida roxa. A gente chama de híbrida roxa. Muito linda também. Essa aqui é uma renaicada. Não, não. Não é renaicada. Parece, mas não é. Esse aqui é um híbrido importado. Na época eu adquiri da Elis também. Não sei se eu fiz muda dele. Essa daqui é uma híbrida de Papageno. Veio lá da Luciene. Então ela falou que não sabia se dava carônculas. Eu tô esperando ela dar carônculas. Mas não deu ainda. Híbrida de Aquarius Red. Essa é uma híbrida roxa também. Híbrida roxa. Ah, e essa é a híbrida de Natália. Que é lindona também. Os kits que eu fiz também. A maioria dos kits tinha ela. Fica bem grande. Essa daqui é outra híbrida roxa. Essa aqui é uma híbrida de Beach Waves. Aqui, essas aqui estão mais ainda se recuperando. Aquelas passaram por uma poda, né? Mas são todas híbridas. Essa racurrou, ó. Passou por uma poda. Aqui eu tenho uma gila. Olha. Gente, essa gila aqui, ela cresceu muito aqui. Olha só. Ela tá plantada nesse pote aqui, ó. Olha o tamanho que ela tá. As gila eu vou deixar da hache floral. Tanto essa quanto a outra. Porque na gila, pra fazer muda da hache floral é melhor do que da decapitação. Porque dá mais muda. Porque a hache floral, eu consegui fazer muita muda por folhinhas. Então, é assim. Ainda tem esse final aqui, né? Que eu coloquei algumas plantinhas, igual disse pra vocês. E acabou a bancada. Só isso. Vocês acharam muitas ou poucas? Eu acho que são muitas. Gente, eu chego aqui e fico olhando. São maravilhosas. E ainda tem umas lá que a gente fez a poda. E estão enraizando, né? Passando por um processo de enraizamento lá. Aí eu tenho, igual eu falei pra vocês, eu tenho algumas disponíveis pra venda. E eu vou mostrar também, aproveitar pra mostrar, umas que eu tenho, que eu adquiri pequena. Que estão crescendo lá, pra depois eu vou passar por um pote maior pra trazer pra cá. Mostrar pra vocês. As novidades que eu tenho, que eu adquiri. E o tamanho que elas chegam pra mim. E depois eu vou cuidando delas. E aí elas vão crescendo, né? E ficando assim, maravilhosas. Olha que linda essa daqui. Essa aqui eu mostrei. Qual que é essa? Ah, essa é uma curso. Olha que linda. Ó, chantilly, ó. Ela chegou bem pequena. Agora já tá do tamanho de um copo, ó. Já tem raízes. Olha que linda. Também é uma gibiflora. Ó, essa é a muda de zorro, que tá no catálogo. Ó, essa daqui é a luiú. Ó, que linda. Também é uma gibiflora. Aqui eu tenho a majoripoque. Ó, que tamanho que tá já. Tamanho do copo já. Essa daqui é uma rosa nortenha. A rosa nortenha, eu tenho duas. Acho que eu vou disponibilizar uma no catálogo. Não sei. Essa é uma que não tem ID, mas dá carânculas. Essa daqui é uma Fenton. Parece que ela dá verrugas. Essa daqui é uma limão rosé, eu acho. Deixa eu ver. É isso mesmo. Limão rosé. Olha que lindinha que tá. Essas aqui estão nos copos descartáveis ainda. Porque elas ainda estão pequenas, né? Essa daqui é a Everything's Dance. Acho que é isso que fala. Bem vermelha. Olha, elas estão tudo aqui no copinho descartável, ó. Que lindonas que elas estão. Aí, e tem essa daqui, gente, que é a Fury, ó. A Fury Variegata. Eu consegui fazer duas mudas delas menor. Tô pensando em disponibilizar essa aqui pra venda. Será que vai ter saída? Porque é uma planta bem cara. Não é barato. E, ó, ela tá no copo descartável, totalmente enraizada. E, ó, não tá pequena. Tá bem maior que o pote 11. E olha como ela é linda. Então, assim, é uma planta de coleção mesmo, né? Então, eu tô pensando em disponibilizar ela. Aqui tem a Queen Jeannie, né? Que já é muda. Não sei se vai pro catálogo também. Essa é a Queen Jeannie. Vou mostrar mais umas ali que estão menorzinhas ainda. Elas ficam aqui, ó. Nessa parte aqui que é coberta, né? Enraizando. Olha aqui que lindonas. Que tem umas aqui que já estão, ó. Já dá pra ir pra lá ou pro catálogo. Essa daqui é uma Suyo, né? Que fica gigante também. Tô esperando pra ver se essa aqui é a variegata ou não. Essa daqui eu vendi. Eu tinha, acho que duas ou três. Eu vendi duas. Acho que ainda tem uma muda que é a Midori, né? Significa verde em japonês. Olha aqui a outra muda dela que linda que tá. Tem umas mudas que elas estão com preço maior. Mas é porque elas estão maior também, né? Marrogane com carancolata. Não sei se dá verrugas. Tô aguardando. Deixa eu ver essa. Essa aqui é uma Godzilla. Acho que a Godzilla eu tenho uma disponível aí no catálogo. Não sei. Essa daqui é uma Línguas, ó. Mas ela deu uma queimadinha aqui na folha, ó. Tô esperando elas recuperarem pra depois ela ir pro catálogo. Essas aqui eu adquiri faz pouco tempo. Elas vieram lá da... Da Lê. A Lê Suculentas. Ela é de Brusque. Então aqui tem o Sembrú. Magic Lamp. Olha pra vocês ver o tamanzinho da muda que chega. E assim a gente vai cuidando delas, né? Pra ficar daquele tamanho. Aqui tem outra rosa nortenha, ó. Essas aqui nem tem raiz ainda. Essa daqui é uma Inclible. Essa é a... Ah, esqueci o nome dela. Depois eu lembro. Coparrui. Outra é Inclible. Misofi. Mauna Loa. Mandala com uma Rogani. Essa é uma Lemão Rosé. Essa daqui é uma Lucive. Olha que linda, gente. Eu não vejo a hora dessa planta aqui ficar grande. É Pink Dix. Essa daqui é uma Diamond State Variegata, gente. É muito linda. Linda mesmo. Outra Pink Dix. E aí tem mais aqui, ó. Mauna Loa. Everlyns Dess. Também tá enraizando. Já é mudinha. Essa daqui é uma Parte Dress. Ó, já tem raiz, ó. Já vê que já tem brotação. Essa daqui é uma Chantilly também. Essas daqui vieram daqui de Minas mesmo, do Juliano. Essa daqui é uma Poiseidon. Essa aqui é uma Quindine. Essa é uma Mauna Azul. Que tá enraizando. Essa daqui eu nem sei o nome dela. Preciso descobrir. Essa daqui não é, né? Gibiflora e também esqueci o nome. E essa daqui, ó. É Malu, ó. Não é uma Gibiflora. É um bichinho lindo que a gente ama muito, né? E que não pode ver um espaço aqui no meio das suculentas que eu estou aqui deitando junto. Vocês viram, né? Eu estava lá do outro lado e ela estava lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma que eu adquiri aqui há pouquinho tempo. Olha aqui, gente. Uma Laui. Laui. Essas daqui é a... Ah, agora esqueci o nome dela. Mas olha só. Vamos focar aqui na Laui. Olha que gracinha, gente. Ai, meu sonho. Mas ela perdeu um pouco a puruína na viagem, né? Por conta da embalagem. Mas tá linda. Aqui eu tenho algumas outras, ó. Que ainda estão em processo de rezamento. Essa daqui é híbrida daquela lá de Monalisa. Ô, preguiça, hein? Fala tchau aqui pro pessoal. Gente, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Vendo a minha Gibiflora. Um pouquinho aqui do meu cultivo. Fiquem todos com Deus, viu? Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo, né, Malu? Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.